Boa noite a você, que a bondade e a misericórdia do Senhor nosso Deus, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam plenamente, abundantemente derramadas sobre a tua vida no nome do Pai, do Filho, no nome do Espírito Santo de Deus. Eu quero, aqui nessa oportunidade, estar orando em favor da sua vida, para que o Santo de Israel, para que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó venha abençoar você, para que o Todo-Poderoso venha abençoar a sua casa, a sua família, o seu povo, a sua parentela, em nome do Pai, do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Esta oração é uma oração muito forte e de grande poder no mundo espiritual. Eu vou estar orando a Deus para que o Todo-Poderoso venha quebrar as amarras da maldição. Eu quero clamar a Deus, para que Deus venha libertar, curar, para que Deus venha abrir portas e caminhos. Nós vamos orar para que Deus venha abençoar casamento, família, vida sentimental, financeira, profissional. Vamos orar também para Deus abençoar a vida espiritual, porque se a nossa vida espiritual for bem, todas as áreas da nossa vida vai bem no nome de Jesus para a glória de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela diz assim, aqui em Isaías, capítulo de número 10, versículo de número 27, e acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Deus, ele está falando de um dia em que a carga, o peso, o fardo, o mal será tirado do teu ombro, da tua vida. O Senhor fala de um dia de liberdade, o Senhor fala de um dia em que ele vai despedaçar todo o jugo de maldição, todo o jugo que o poder das trevas tem lançado sobre a sua vida, sobre a vida de muitas pessoas. E esse mal, ele será quebrado, lançado por terra, destruído definitivamente por causa da unção. Ou seja, por causa do poder do Espírito de Deus sobre a sua vida, o Senhor nosso Deus vai quebrar todas as amarras da macumba, da feitiçaria, da magia negra, das obras de voodoo e de encantamentos. O Senhor dos exércitos, por causa da unção e do poder do Espírito Santo, vai quebrar todas as amarras da maldição, todas as amarras da maldição hereditária. Aquele que te chamou vai operar maravilhosamente na sua vida. A palavra, a Bíblia Sagrada, ela diz que todo aquele que nele crê, ou seja, todos aqueles que crê em Deus, não serão envergonhados e nem confundidos. Através desta oração, o Todo-Poderoso vai honrar a sua fé. Se você sentir no seu coração, faça com esta oração, repetindo dentro da sua casa, dentro do seu lar, todas as noites, durante sete dias, um propósito de fé. Durante sete dias, você vai ouvir esse mesmo áudio, essa mesma oração. O número sete significa perfeito, completo, pleno, louvado seja o nome do Senhor. O número sete é o número que Deus, aleluia, escolheu para simbolizar a bênção, a vitória, o triunfo, o favor e a prosperidade sobre a vida do seu povo. Então, durante sete dias, aleluias, você vai fazer esse propósito de fé, ouvindo esse mesmo áudio, ouvindo essa mesma oração. A Bíblia diz que em seis dias, Deus fez a terra, o céu, os mares, os rios, os oceanos e toda a criação. E no sétimo dia, o Senhor acabou a sua obra e descansou, repousou. Ou seja, o número sete é o número de Deus. É o número que Deus escolheu para abençoar a sua vida. Você vai repetir sete dias dentro do seu lar. E eu quero pedir para você compartilhar esta oração com sete pessoas. Eu quero pedir para você também convidar sete pessoas para fazer essa corrente de fé. Você vai ser abençoado, abençoada com esta oração da noite para quebra de maldição, com esse propósito de fé. E você vai passar a bênção para outras pessoas. Você vai se transformar em canal de bênção para a vida de outras pessoas. Você vai escolher sete pessoas, vai enviar essa mensagem para elas e vai convidá-las para fazer esse propósito de fé. Vai ser alguns minutos, durante sete dias, para que todas as maldições, para que todas as amarras sejam quebradas no nome de Jesus Cristo. Vai ser muito forte. Todos aqueles que assentar no coração de fazer esse propósito de fé, prepare sete pessoas para você passar a bênção para frente. Amém? Isso que eu peço para vocês é algo espiritual e faz parte do propósito, faz parte do sacrifício. Porque Deus quer honrar essas pessoas que o Senhor vai colocar na sua mente, no seu coração. As pessoas vão surgir na sua mente, no seu coração e você vai convidá-las para ouvir esse áudio durante sete dias. Amém? A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela diz em 1 João capítulo 3, versículo de número 8, assim dizendo, Porque o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então Cristo, pelo poder do Espírito Santo, vai desfazer as obras do diabo, que é a inveja, a macumba, a feitiçaria, as obras de voodoo, de encantamentos e as maldições. O diabo, através do pecado, lançou a maldição em Adão e Eva. E através de Adão e de Eva, eu e você herdou a maldição hereditária. Porque Adão e Eva foram o primeiro casal da terra e através do pecado deles, todas as famílias foram amaldiçoadas de geração em geração. Vindo Jesus, todas as famílias foram abençoadas através do sacrifício de Cristo na cruz. Mas para isso, o homem precisa aceitar Jesus e entregar a sua vida, os seus caminhos ao Senhor, confessando a Ele como o salvador da sua vida, da sua alma. Feito assim, seguindo tudo isso que eu estou falando para você, a maldição é quebrada, desfeita definitivamente. E você passa a viver na sua vida as bênçãos do Deus Altíssimo, o qual Ele concedeu aos seus filhos que buscam a Ele, clamam a Ele em Espírito e em verdade. Eu estarei nesse momento, nessa oportunidade, orando. E você repete comigo essas palavras. Eu vou fazer essa primeira oração e você vai repetir comigo. Amém? É uma oração de confissão. E depois desta oração que você fizer comigo, repetindo as minhas palavras, eu estarei orando por você, usando o poder e a autoridade da palavra, do nome e do sangue de Jesus Cristo, para que todas as amarras, para que todas as maldições, principalmente maldições hereditárias de geração em geração, sejam quebradas pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Feche os teus olhos e repita assim comigo essas palavras. Senhor, meu Deus, é pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus que eu dirijo a Ti, meu Pai, a minha fala em oração. Meu Deus, perdoa os meus muitos pecados. Perdoa os meus erros, falhas, transgressões e iniquidades. Me livra, Senhor, das maldições que foram lançadas sobre a vida de Adão e de Eva, a qual me fez também maldito, herdeiro da maldição deles no Éden. Me livra, Senhor, me purifica com o sangue de Jesus. Lava-me com a Tua palavra. Me purifica com o poder do Teu Espírito Santo, que é fogo abrasador. Senhor, me purifica como a joia preciosa é purificada. Me purifica como o ouro e a prata é purificado. Senhor, completa na minha vida a obra da libertação e quebra todas as amarras, todas as maldições, principalmente, Senhor, as maldições hereditárias que eu herdei de meus pais. Meu Deus, quebra pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus Cristo. Quebra as amarras, quebra as maldições. Me livra, Senhor, do poder da inveja, do olho grande, do olho gordo e do mal-olhado. E perdoa, Senhor, todos os meus pecados, porque grande é a minha culpa diante de Ti. Meu Deus, me perdoa. Usa de misericórdia, de compaixão e piedade para comigo. Abençoa a minha vida para que eu seja uma pessoa abençoada. Abençoa os meus sentimentos para que eu possa ser feliz no amor. Abençoa a minha casa, a minha família, o meu relacionamento, o meu casamento, a minha vida profissional, financeira. Abençoa, Senhor, a minha vida espiritual. Abençoa a minha saúde, me dando vida e vida com abundância. Lança por terra, Senhor. Pelo sangue de Jesus Cristo, ô Nazareno, as maldições, as doenças, as moléstias, as doenças incuráveis, as enfermidades. Lança por terra, Senhor, os espíritos de enfermidades. E me conceda, meu Deus, uma saúde perfeita, pelo poder da Tua Palavra, pelo poder, pela unção do Teu Espírito Santo, pelo poder do nome e do sangue de Jesus Cristo. Ó Deus Pai, ó Deus Filho, ó Deus Espírito Santo, nesse momento de oração, de fé, eu entrego a minha vida, os meus caminhos ao Senhor e aceito a Jesus Cristo como salvador da minha vida, da minha alma, no nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo. Meu Deus me purifica, me lava completamente para que eu possa ser mais alvo do que a alva-neve, do que a branca-lã em nome de Jesus. Me veste, Senhor, com vestes de justiça para que eu possa ser justificado por Ti conforme a Tua Graça Redentora. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eu entro nesse propósito de fé de sete dias e passo essa campanha para mais sete pessoas para que elas possam ser abençoadas comigo. e eu creio, ó Deus, que o Teu Espírito Santo vai trabalhar no coração dessas pessoas e elas vão compartilhar com mais sete e vidas serão alcançadas, vidas serão salvas, libertas, casamentos restaurados, pessoas curadas, transformadas completamente, Senhor, no corpo, na alma e no espírito serão pelo Senhor, pela força do Seu poder em nome de Jesus. Eu abro essa corrente de fé, esse propósito de fé, essa campanha de fé, consagro, ofereço ao Senhor durante sete dias em nome de Jesus Cristo, em um voto de sacrifício para a glória do Teu nome. Amém e graças a Deus. Com os olhos ainda fechados, vamos orar, vamos falar com Deus. Eu vou clamar a Deus em Seu favor e eu tenho certeza que através desta oração, vidas serão abençoadas. é sacrifício, é propósito, mas Deus vai nos honrar e a gente vamos, a partir de hoje, ser participantes das bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, meu Pai, é pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus que eu entre o Senhor nessa guerra espiritual, nessa batalha espiritual para que o Senhor, meu Deus, venha quebrar definitivamente todos os males, todas as amarras, todas as maldições. Esta oração, Senhor, é uma oração forte, é uma oração poderosa, porque ela é feita no nome de Jesus, ela é feita na autoridade da Tua Palavra, ela é feita na autoridade do sangue de Jesus Cristo e da unção do Espírito Santo. Meu Deus, nós Te louvamos e Te agradecemos por esta noite, por este momento de fé, por este momento de batalha espiritual. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui, meu Deus, o Senhor tem cuidado de nós, até que o Senhor tenha abençoado a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Até aqui, aleluias, o Senhor tem nos livrado do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Meu Deus, pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus, Senhor, venha nos fortalecer, venha nos ungir, venha derramar sobre nós, Senhor, porção dobrada do Teu Espírito Santo, venha nos fortalecer, venha nos encher a do Senhor e da força do Seu poder. Seja conosco nessa guerra, seja conosco nessa batalha espiritual e nos conceda vitória, vitória pelo sangue de Jesus. Estamos aqui, meu Pai, nesse combate, nessa batalha espiritual para que o Senhor venha quebrar as amarras, para que o Senhor venha quebrar as maldições, para que o Senhor venha lançar por terra toda a opressão maligna de origem luciferiana, para que o Senhor venha lançar por terra tudo aquilo, Senhor, que tenha atrapalhado a vida desse homem, que tenha atrapalhado a vida dessa mulher, que tenha atrapalhado a vida desse casal, de cada membro desta família. Meu Deus, aonde chega esta poderosa oração da noite para a quebra de maldições, que o Senhor, aleluias, venha manifestar o Seu poder, a Sua glória, a Sua majestade, e venha quebrar as amarras, venha quebrar a macumba, a feitiçaria, a magia negra, as obras de vudu e de encantamentos, venha quebrar as maldições, principalmente as maldições hereditárias que essa pessoa tem herdado os seus antepassados, quebra as maldições no amor, quebra as maldições na vida sentimental, psicológica, quebra as maldições no casamento, quebra as maldições na família, quebra as maldições na vida financeira, profissional, quebra as amarras, meu Deus, livre essa pessoa de tudo aquilo que tem atrapalhado a vida dela, livre essa pessoa de tudo aquilo que tem feito ela viver, meu Pai, uma vida de maldição, venha livrando, ó Pai, que a vida dessa pessoa, meu Pai, venha ser uma... que a vida dessa pessoa, meu Pai, venha ser, meu Deus, uma vida de bênção, uma vida de prosperidade, uma vida de favor, uma vida de vitória, pelo sangue de Jesus Cristo, meu Deus, no lugar de maldição, que venha ser derramada a bênção, a bênção recalcada, sacudida e transbordante, estamos aqui, meu Pai, nesta oração, nesse combate de fé, uma oração consagrada para sete dias de batalha espiritual, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu consagro esta oração, ofereço ela ao Senhor, para que os teus filhos e filhas, durante sete dias, venham ouvir esta oração, venham combater em oração, para que eles possam alcançar as bênçãos, o favor, a misericórdia, a benevolência e bondade do Senhor sobre a vida deles, sobre todas as áreas da vida dos seus filhos, no nome do Senhor Jesus, lança por terra todo o mal, lança por terra todo o jugo das trevas, porque a tua palavra diz, meu Pai, que a unção do Senhor despedaça todo o jugo, arranca desse homem, arranca dessa mulher, esse jugo das trevas, esse peso, essa angústia, essa depressão, essa síndrome do pânico, arranca as moléstias, as enfermidades, as enfermidades no corpo, na alma e no espírito, vai arrancando, meu Deus, pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus, quebra as amarras das enfermidades, quebra as maldições das enfermidades, das doenças no corpo, na alma e no espírito, e conceda a neve andar a vácia a esta pessoa, meu Deus, uma saúde perfeita, pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus, porque, meu Pai, o Senhor é um Deus que sara, o Senhor é um Deus que cura, o Senhor é um Deus que liberta, o Senhor é um Deus que se compadece, o Senhor é um Deus que trabalha para o bem de todos aqueles que em Ti esperam, meu Deus, nós esperamos no Senhor, esperamos, meu Deus, na Tua palavra, esperamos nas Tuas promessas, é por isto, meu Pai, que nós estamos aqui, por meio da fé, unidos em Tua presença, buscando o auxílio do Senhor, o favor do Senhor, a ajuda do Senhor, o socorro do Senhor, no nome de Jesus, a Tua palavra diz, meu Pai, que Tu és um Deus, aleluia, que se compadece, que Tu és um Deus que socorre, que Tu és um socorro bem presente na hora e no momento da angústia, Senhor, venha ajudar, Senhor, venha socorrer, Senhor, venha usar de misericórdia, Senhor, venha compadecer, venha transformar, venha libertar, venha salvar, venha quebrar as amarras da inveja, venha quebrar as amarras do olho gordo, venha quebrar as amarras do mal-olhado, venha quebrar as amarras da macumba, venha quebrar, Senhor, as amarras da feitiçaria, venha, meu Deus, quebrar as amarras da magia negra, das obras de vulto e de encantamento, venha quebrar, Senhor, todas as amarras da maldição, das maldições hereditárias, para que esta pessoa, Senhor, para que este homem, meu Deus, para que este casal, para que cada membro desta família, para que este jovem, para que este adolescente, para que esta criança, para que esta pessoa que me ouve, venha viver a plenitude das bênçãos do Senhor, das promessas do Senhor, sobre a vida de cada um deles, em um nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, meu Deus, Senhor, percorro os hospitais, percorro os presídios, curando e libertando, salvando, fazendo nova todas as coisas, porque, meu Pai, a Tua palavra diz que o Filho de Deus, que Jesus Cristo de Nazaré, aleluia, se manifestou, Senhor, para desfazer as obras do diabo, se manifestou, Senhor, para buscar e salvar o que se havia perdido, meu Deus, confirma a Tua boa palavra, com quebra de maldições, com quebra de feitiçaria, com quebra de magia negra, com quebra de olho grande, com quebra de olho gordo, com quebra de mal olhado, com quebra de obras de voodoo, com quebra de amarras, confirma, meu Pai, com resposta, confirma com restauração de casamento, de família, com restauração de vida sentimental, amorosa, para que este homem, para que esta mulher, venha ser feliz, completa e realizada, no amor, abençoa com todas as sortes de bênção, a vida de todos aqueles que me ouvem nesta oportunidade, aonde chega esta oração, que haja libertações, quebra de maldições, quebra de amarras, curas e salvação, pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus, meu Deus, honra a minha fé, honra a fé dele, honra a fé dela, honra a fé de todos aqueles, Senhor, que me ouvem nesta oportunidade, e nos conceda a neve, andar a vassouras, a vitória, a vitória, a vitória, pelo sangue de Jesus Cristo, ô Nazareno, meu Deus, eu determino a cura, eu determino a libertação, eu determino o milagre, em nome de Jesus, meu Deus, na vida sentimental desse homem, na vida sentimental dessa mulher, eu determino a restauração desse casamento, desse relacionamento, eu determino a bênção da prosperidade, eu determino saúde perfeita, eu determino um milagre urgente, a cura urgente, a vitória urgente, porque para Ti nada é impossível, meu Deus, abre portas, abre caminhos, despedaça os ferrolhos de ferro, as portas de bronze, conceda a vitória ao Teu povo, no nome do Senhor Jesus, dê a todos uma boa noite, livra das opressões noturnas, livra da insônia, livra do mal noturno, livra meu Pai, em nome de Jesus, das perseguições espirituais, e dê a todos, Senhor, uma noite quieta, uma noite tranquila, uma noite sossegada, uma noite reparadora, abençoa a vida desse homem, desse casal, dessa família, abençoa o empresário, o comerciante, abençoa a todos aqueles que se voltam para Ti, em espírito, em verdade, conceda a todos, ó Deus, uma noite reparadora, que eles venham ser abençoados, felizes, completos, e realizados durante todos os dias da vida deles, meu Pai, eu consagro essa oração com o propósito de sete dias, e ofereço ao Senhor para a vitória dos seus escolhidos, para a vitória dos seus eleitos, em o nome do Senhor Jesus Cristo, ó Nazareno, o Galileu das nações, a raiz de Jessé e de Davi, aquele que vive e reina para todos sempre, amém Jesus e graças a Deus. Meus irmãos, receba essa oração, esse propósito de sete dias, esta oração com propósito, como se fosse uma receita, amém, aonde você venha a seguir a risca, como se fosse um tratamento espiritual, eu estou aqui como servo de Deus, como profeta de Deus para a sua vida, como conselheiro espiritual, se você sente a sua vida amarrada, se você sente que a sua vida é uma vida amaldiçoada, você vai fazer essa campanha, esse propósito, durante sete dias, você vai repetir esta oração, e eu tenho certeza que você terá vitórias, amém, e no propósito, vale lembrar os irmãos, que nesse sacrifício você vai escolher sete pessoas e vai compartilhar com essas pessoas, amém, tudo isso é um trabalho espiritual aonde a gente exerce a nossa fé para que as maldições sejam quebradas, amém, você também deve entregar a sua vida, os seus caminhos ao Senhor, você também deve se esforçar para observar a palavra de Deus para que esse trabalho de oração venha surtir efeito em sua vida em todas as áreas no nome de Jesus, eu estou aqui te dando a receita exata para que você venha viver na sua vida uma vida de bênção como viveu o crente Abraão, eu quero pedir para você preparar um copo com água nessa hora, se você sentir de pegar a peça de roupa, pode pegar porque eu vou estar consagrando o copo com água, estarei também consagrando a peça de roupa para curas e libertações total e completa no corpo, na alma e no espírito, amém? Olha, compartilha esta oração, amém? Não esqueça de fazer isso, pode deixar que o seu comentário, porque o seu comentário é muito importante para mim, use a sua fé, deixe que também o seu pedido de oração no nome de Jesus e não se esqueça de me apoiar clicando em gostei, quando você clica no gostei, você apoia o nosso canal, o nosso ministério e com isto o Youtube vai recomendar esta oração para outras pessoas e vidas serão abençoadas, casamentos restaurados no nome de Jesus, amém? Vamos consagrar o copo com água, a peça de roupa no nome de Jesus. Meu Deus, nessa oportunidade, em nome do Senhor Jesus Cristo, ô Nazareno, eu consagro o copo com água, a peça de roupa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, para curas e libertações, para quebra de maldições, em nome de Jesus. Eu consagro, ofereço ao Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, ô Nazareno, meu Deus, eu apresento todas as fotografias, a fotografia de cada uma destas pessoas, eu apresento a Ti e peço que o Senhor venha visitar a cada um deles, curando e libertando, quebrando as amarras, as maldições, restaura casamento, família, opera uma grande obra de restauração, de restituição, de salvação e de milagres na vida de todos, pelo sangue de Jesus Cristo, em Tuas mãos, eu apresento a Ti, Senhor, esta oração com o propósito de sete dias, certo da vitória, certo da bênção e do milagre, certo da salvação, do favor e da vida que vem da Tua parte sobre a vida de todos, em nome de Jesus Cristo, ô Nazareno, aquele que vive e reina para todos sempre, amém, Jesus, e graças a Deus. meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos e amigas, eu quero aqui pedir para vocês o último apoio, amém, eu quero pedir para vocês escrever assim nos comentários dizendo, eu vim até o final, amém, faça isso, coloque aqui nos comentários, é muito importante para mim, tá certo, e também eu quero pedir para vocês mais uma coisa, quando vocês terminar a campanha, eu quero pedir para vocês escrever aqui nos comentários dizendo, eu fiz os sete dias desse propósito e creio no meu milagre, amém, quando você concluir a campanha, você vai escrever novamente, eu fiz os sete dias desse propósito e creio no meu milagre, se Deus fizer um milagre extraordinário na sua vida, no decorrer desta campanha, seja qual área que for da sua vida, eu peço para você colocar o seu comentário aqui, contando o seu testemunho e eu vou fixar o seu comentário para que todos leiam e vejam para que o nome do Senhor seja louvado e glorificado através da sua vida, agora, eu vou estar fazendo a oração do Pai Nosso e vou encerrar esse trabalho de fé com chave de ouro no nome de Jesus, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu, o pão nosso de cada dia, nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder, a honra e a glória para todos sempre, amém e graças a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, eu quero agradecer a cada um de vocês que veio até o final dessa oração, eu quero agradecer a todos que sentiram no coração de fazer esse propósito de fé. Que o Senhor nosso Deus, conforme o teu amor e multidão das tuas misericórdias, venha honrar a sua fé, venha conceder o desejo da sua alma no nome de Jesus. Boa noite a você, paz e graça, até a próxima oportunidade, até o próximo momento de fé.